Música O nome dessa passagem aqui é chamada de Baxios, aqui é uma bancada de areia, a profundidade varia entre 2 e 6 metros de profundidade, tá? Tem dias que a gente nem passa aqui por conta de algumas outras, é uma bancada, a onda cresce no fundo, bate na bancada, ela cresce e quebra aqui. Aqui é a berrazinha, quem diz aí que a gente mergulha, a gente fica em pé, na bancada.